Agora seu dia a dia estará mais saboroso com os pães sem glúten e equilíbrio. Você seleciona os grãos que desejem seu pão e nós o levamos até você. Temos as opções de pão branco e pão preto, podendo acrescentar castanha do Pará, castanha de caju, chia, linhaça e muitas outras opções. Faça seu pedido pelo telefone 359957 ou 989 ou pelo site www.equilibrioalimentos.tk Equilíbrio, sabor e saúde em harmonia. Tchau, tchau.